Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Dwight Esse videozinho tá bem engraçado porque eu usei uma build super diferente e as partidas estão muito boas, velho, de verdade, mano E eu tô aqui com essa build, tá bom, que é a buildzinha aí Que basicamente é a build do Redom, tá bom, consiste nos armários, de eu usar os armários na minha estratégia E é muito bom, de verdade, muito divertido, velho E essa build consiste no Redom Que basicamente quando eu entro no armário e fico por lá por 3 segundos Quando eu sair do armário rápido e o que ele estiver por perto, ele fica estonado por 3 segundos Então é muito bom, mas eu fico exausto por 40 segundos, então eu só posso usar esse perk de 40 em 40 segundos, velho É legal usar esse perkzinho enquanto tá com um amigo, mas eu usei solo E foi muito engraçado também, foi muito bom, eu consegui usar perfeitamente bem E depois eu vou trazer um videozinho no meu canal com meus amigos usando esse perkzinho que é muito divertido, mano Aqui eu vou com inner strength, que caso eu quebre um totem, o perk ativa E quando eu estiver machucado e entrar no armário, se eu ficar por lá por 8 segundos, eu fico relado, eu me curo Então basicamente eu me curo em 8 segundos, então é muito bom esse perkzinho Funciona bem, ele combo com o Redom de você conseguir se curar e depois dar o stand no killer Dependendo da situação, dá certo E mano, eu não vou nem falar nada, mas foi incrível, velho E aqui eu vou com quick and con edge, tá bom, que qualquer ação rápida que eu fizer, ela não notifica na tela do killer, tá bom E tem um cooldown de 20 segundos, então eu tenho que esperar 20 segundos pra poder usar de novo, né E aí se eu entrar no armário rápido, não faço barulho Pular janela rápido não faço barulho, mas eu tô usando por causa do armário Pra poder entrar rapidão no armário e não fazer barulho, que ele não saber que eu entrei Então esse perk é muito bom, comba bem com essa build E aqui eu vou com o Iron Will, porque esse perkzinho é maravilhoso É, eu não gemo quando eu tô machucado, então é bom, caso eu estiver machucado no armário O killer não vai me ouvir no armário gemendo, então funciona muito bem também esse perkzinho pra essa build, fechou mano E pra completar, vamos aqui com a lanterninha roxa com os dois melhores adornos pra poder durar muito mais tempo Porque é uma delícia usar uma lanterninha, mano, fechou Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Uma coisa que eu tava percebendo aqui, que eu esqueci de trazer lanterna, né mano Esqueci de trazer lanterna simplesmente, de boberot mesmo, como quem não quer nada, mano Cadê o killer? Ai cara, é um trepe Que desagradável Completamente desagradável E eu vou tirar a trepe dele já, mano, que eu não sou bobo Aqui, 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 ó Ó, 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 ó Toma! Nossa, o cara cagou pra mim, velho Mano, o cara cagou pra mim, velho Eu tô muito triste, mano Por que ele cagou tanto pra mim assim, velho? O cara cagou pra mim assim Eu vou seguir ele até o inferno, porque eu quero saber onde tem todas as trepes dele, mano Eu vou seguir ele até o inferno, velho Na moral, o cara não vai botar uma trepe, velho A não ser que ela volte sozinha, né Aí vai ser triste, mano Aí vai ser realmente bem triste Ele me viu aqui? Não, não viu não Tá safe, mano Tá safe Eu ainda vou dar um truque nele com o bagulho Cês vão ver Cês vão ver, velho Eu vou pegar uma lanterna aqui, mano Vou pegar uma lanterna aqui Boa Meu Deus Ele não me ouve Aí, não me vê não, não me vê não, não me vê não Aí, não me vê não Lanterna, lanterna, lanterna Bora, 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 bora Lanterna, lanterna Ela vai pra outra palha, já aqui Olha a trepe, tá, tá aqui Tá safe, ela já tacou outra palha, já Destrui, miguinha Pode voltar, vem Pode voltar, pode voltar Vem Boa Eita, pemba Boa, mandou pra carai Sabe o que joga muito, velho Não dá não Pula Ele vai desistir dela Ele vai vir em mim, mano Ele vai falar Não, esse doante aqui é pior Vou nele Ih, carai Botou outra trepe Olha o cara, mano Ih, vai sobrar pra mim, não vai? Sobrou pra mim Ih, cara Já gastou esse pato aqui, velho Que desagradável Oi Pedra Pedra, 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 pedra Pedra, 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 pedra Pedra, 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 pedra Pedra, muitas pedras Eu odeio pedras Pedras são desagradáveis Pedras são desagradáveis Pedras são desagradáveis Ai, que isso, mano Demorou seis semanas pra pegar o hit Eita, perdeu Eita, cara Me achou Meu Deus do céu Aham, tchau Beijo, miguinha Beijo, me liga Beijo, me liga Ele não respeita a pallet, ok Cega ele Tchau Fica com Deus Entra no armário Um, dois, três Toma, meu Deus Do céu Mas que tipo Toma Morri Meu Deus, ele vai me levar pro base, mano Ah, não vai dar tempo, velho Já era, nunca mais que eu subo daqui, mano Na minha vida Nunca mais vou subir daqui Ah não, mas eu tenho redor, né Só não pisa na trap, miguinha Por favor Só não pisa na trap Por que você tá correndo tão, assim, feliz Isso, obrigado Acho que o outro cara tá bem longe Ah, ok Pelo menos isso Vamos subir, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita, caralho Cadê ele? Ele tá vindo em mim? Não Acho que ele tá no cara mesmo Vou tentar salvar na lanterna, mano Deixa eu ver onde é que ele tá, de fato Ele tá aqui, hein Esse paluxo aqui é bem safe, velho Meu Deus Essa trap, mano Meu Deus Tira essa trap aqui também, hein Mano, eu vou ser o desarmador de trap da galera, velho Eu vou ser o desarmador de trap, mano Eu vou Eu vou, velho Ele não vai botar nenhuma trap, mano Cadê esse bicho? Na moral, velho Eu não vou deixar ele botar nenhuma trap, mano Que saco, gente, a trap era Agora ele vai ver, mano Agora ele vai ver, velho Tá, foi mais um gerador perfeito, velho Perfeitíssimo Eu preciso achar um totem, mano Eu tô curindo your strength Eu preciso de um totem Pra ser feliz na minha vida, velho Onde será que tem totem, mano? Eu devo ter passado por totem Ah, me rila aí, então Fode-se Obrigado, 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 obrigado Thank you, thank you, next Totemzinho Não tem totemzinho aqui, não Aqui tem totemzinho Não tem totemzinho aqui também Aqui tem O lugar que eu tomei Que eu fui humilhado, velho O lugar que eu fui humilhado, velho Ah, tem um totem aqui Nice, nice, nice Só bora, só bora Ah, esse totem aqui, mano Ok, ok, ok O bicho tá vindo aqui, mano Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Só pra mim, né Ele botou uma trap aqui Se ele passar aqui, ele vai tomar Se ele passar aqui, ele vai tomar Toma Ai, ai Ah, caralho, otário Meu Deus Não Era brinx, ó Era brinx, era brinx Era brinx, mano Era brinx Ó, que mapa ruim Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Morri, morri Tô vivíssimo Give me The pallet Toma Ele vai botar trap Meu Deus, ele adora botar um trap no pallet Não adora? Ele adora botar um trap no pallet Eu ainda acreditava em um negócio desse Será que tem trap na cheque? Eu vou arriscar Porque eu já vou morrer de qualquer forma Ai Por que? Por que que eu fiz isso? Eu fiquei com medo mesmo assim Ih, ela pisou na trap Vai pegá-la Ah, não Eu fiquei com medo mesmo assim, velho Eu não acredito Eu sou muito burro, mano Nossa, ela pisou na trap Nossa, eu vou pro Bazemann muito, né? Não, pro Bazemann não vou, não Pro Bazemann ele não vai conseguir me levar, não Ele vai tentar Mas ele não vai conseguir, não Ele não vai conseguir me levar pro Bazemann GG, já fugi Meu Deus Meu Deus Ele vai conseguir, sim Meu Deus Não acredito, mano Não acredito Ah, eu sou muito burro Ê Ê Vai, salva, 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 salva Salva Ele vai levar pro Bazemann, mano Salva Ah, mano, não dá, velho Eu não aguento esse negócio, não, mano Eu não aguento esse negócio, não, velho Não dá pra ser feliz assim, mano Não dá, velho A demora que ele deu pra me salvar, velho Meu Deus Beijo Beijo, miguinho Beijo que eu já tô rilado até Ai, meu Deus Eu passei Ele pisou, ele pisou, ele pisou Ele pisou Eu saí rilado Eu saí rilado É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando Meu Deus Ele pegou o cara Ok, ok, ok Vou te relar, miguinho Vou te relar, miguinho Bora, 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 bora Boa, carai Vou relar outro cara agora Ele pegou, ele pegou o cara Desce lá, desce lá que eu vou Ele não vai pro Bazemann Que doideira Ele não vai pro Bazemann, minha porta já tá aberta, mano Ela vai salvar o cara lá Ok, eu vou salvar esse aqui, mano Bora, 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 miguinho Ah, ela pisou na trap Meu Deus do céu Não acredito, mano Eu preciso destruir esse Noed, véi Onde é que tá esse Noed dele, mano? Onde que essa Pimba brotou, véi? Não é pro Sivrus Não é pro Sivrus, mano Maguiado Pulei Não tá aqui, mano Meu Deus, lá no Bazemann, é impossível salvar ele com o Noed, véi Teria que achar esse Noed pra salvar os caras, mano Meu Deus do céu Vou tentar achar essa Pimba, mano Mas vai ser difícil Um cara vai morrer A não ser que o outro Team Beast desça lá Não faz diferença eu ou ele descer Porque nós dois morremos no hit só Então, whatever But Eu precisava achar esse Noed, véi Eu só achei um Totem no mapa inteiro Eu fui procurar a Totem Só achei um que foi ali Que eu achei Ela destruiu a trap e vai descer, mano Ela vai descer, ela vai descer Ela é louca Ela é transtornada Ela conseguiu salvar geral Putz O cara pisou na trap, mano Eu preciso achar esse Noed, véi Será que tá aqui essa Pimba? Não tá aqui não, mano Não tá aqui não Essa porta não tá aberta Meu Deus do céu Tá todo mundo na bosta ali DS, DS, DS Boa, DSzão É disso que eu tô falando, mano DS é o segredo da felicidade Da sanidade Ele tá vindo em mim? Ele vindo em mim Ele vai se arrepender Porque eu tô numa palestra muito boa Não vem em mim não Não vem em mim não Aí ele matou o cara GG, mano E eu não achei esse Noed, véi Inacreditável GG, mano Ô tristeza A menina fugiu Eu acredito que o cara esteja na red Então eu vou fugir também Pra ele conseguir GG, né Aê, ele abriu outra porta Pode crer Ah, tristeza, véi Pena que um cara morreu Mas fugiu três Foi nice demais, mano Tava os três no chão Foi perfeito, véi GGzão Muito boa essa partida, véi Caralho Ok, bora lá Bora lá, véi É uma Huntress Totalmente desagradável Huntress nesse mapa Mas ok Vamos tentar puxar a Chase aqui Ela não me ouviu ainda Ok, eu fui giradona aqui na cara dela Se ela não me vê É porque ela não viu, mano Se ela não me vê É porque ela não viu, véi Agora ela viu Caralho Ela segura, hein, filho Ela segura, hein Meu Deus do céu Eu até pisquei aqui, mano Eu até pisquei aqui, velho É, daí eu com a minha mente dela Agora já era Agora já era Consegui pegar o Looping, mano Já era, filha Já era nada É uma Huntress Não dá mole, não Vai Ai Ai, ai Aqui ela largou o machado Nice Haha Ataquei ela Ah, droga Eu tô sem Dead Hard, hein Tem que tomar cuidado, mano Tem que tomar muito cuidado Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Zona totalmente aberta, véi Eu morri aqui Tirei que tentar sair Mas não vai dar, não Nossa senhora Ataquei Ah, véi Não dá, mano Muito aberto esse mapa pra ela, véi Vem aqui, miguinha Vem aqui, miguinha Vou tomar uma marcha na minha cara Não, ela tá no cara Ela tá safe E eu tô bugado Pra você pular uma janela, véi A aldeia quando eu bogo assim, mano É muito agoniante, véi E eu não desbogo até eu pular uma janela Não sei se dá pra vocês perceberem Mas eu tô muito bugado andando Eu fico voltando, véi Parece que alguém tá me puxando, tá ligado? É mó estranho Só que ela pode acertar uma achada em mim aqui Eu vou ficar agachado pra não acontecer, né? Ah, a gente não tá vendo em mim, não Tá safe Ah, ela não tem barbecue, talvez Então eu não sei, véi Geralmente, Hunter's tem barbecue, né? Geralmente, se eu não sou Não tô enganado aqui nessa pembla Eu preciso de um Totem É disso que eu preciso Opa Nice Vem aqui, amiguinha Agora bora se rilar 8 segundos de rir no armário Tranquilo, ó Se ela vir ainda tem um redom Mas não vai vir não Então só vamos se rilar e GG, véi É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Só é rir lá do armário, fi Esse jogo não faz o menor sentido Ela tá em dia isso com alguém Eu explodi só pela emoção do vídeo, mano Só pra trazer emoção no vídeo, véi Ok Geralzinho completo Muito rápido, mano Você tá doido, véi Tem nem graça o geral, mano Cadê ela? Tá mirando em mim? Sai fora, hein Acho que ela tá pra lá, ó Ela tá enteis com... Cara Putz Não vai dar tempo Droga Nem tinha reparado que era aqui, mano Ah, tem um gancho aqui? Ah, o gancho não tá aqui não Eu sou uma lenda Vou dar a volta por aqui Meu Deus Ok Eu tava sem entrar no armário Eita, ela tá voltando já Que bosta Mas não dá nada, não Só pra mim? Não Talvez sobra Vou entrar no armário Ela tá no cara Ela tá no cara, véi Que bosta Tá lupando aqui? Pelo visto não Eu acho que ele correu pra lá Não sei se eu cabo o girador Ou se eu vou tentar salvar o cara Mas eu tenho que correr pra cá Aliás, zona aberta Não tem o que fazer Nossa, ela foi reta mesmo Nossa senhora Foi muito quase isso Aí, nice Por favor Aí, aí, aí Carregou o redão Ela não me viu Ela não me viu Tô brincando, Huntress Era brincadeira, hein Era brincadeira, hein, Huntress Era brincadeira, hein, Huntress É lá que ela, assim Quer se vingar de mim, né, mano? Vai saber um bagulho desse? Eita 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 Vou lá abrir a porta, mano Ela não me viu Ela não me viu Se ela passar por aqui Ela morre, hein E já tô abrindo ali a porta Ela morre não, né? Ela tá me estando E morre o que, véi? Ok Ela não vai vir aqui, não Desvia andando o bagulho, hein Desvia andando o bagulho, hein Eita Eita Pemba Ui, nice É disso que eu tô falando Levantou o machadinho Me perdeu Me perdeu Ela tá recarregando Ela me viu Ela não me viu Ela não me viu Ela não me viu Puta que pariu Eita, caralho Eita Eita É só parar o trabalho Pra meu time, mano Eu tô testando aqui A skill deles, véi Vocês não tão conseguindo entender, mano Não tão conseguindo entender Meu grau de raciocínio Aqui mútuo, velho Eu vou morrer, mano Eu vou, velho Eu vou morrer, mano Eu vou morrer Eu vou, velho Eu vou, eu vou morrer, mano Acabou a minha vida, já era Obrigado, vou morrer não Bora, bora, bora Eita, pembá Toma Vem, Jane, pra frente do armário Vem, Jane, pra frente do armário, Jane Pra frente do armário, Jane, vem Ela não passou na frente do armário Toma Salva a mina, vai, vai, vai Não salvaram Eita, pembá Salvou, salvou Boa, 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 ela tem Deliverance Ela tem Deliverance, eu vou atacar Huntress Eu vou atacar Huntress Meu Deus, fala só pra mim Ela salva pra mim Ai cara, corre, 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 corre Vai, 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 ataca, ataca Meu Deus, meu Deus, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr Eu vou correr Eu vou, eu vou Ah Ela tem Light Born Ela tem Light Born, não Não, ataca ela Ela tem Light Born, ela tem Ataca ela, hein Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou atacar, eu vou atacar ela Calma aí, calma aí que eu vou atacar ela Vai, salva, salva, salva Vai, 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 vai Dead Hard, Dead Hard, Dead Hard Vai, corre, corre, meu Deus, meu Deus Tô sem Dead Hard, tô sem Dead Hard Ai, caralho Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Preciso carregar meu redão Corre, corre, corre Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta, mano Tô nem aí, filho, eu vou dar a volta, mano Eu vou dar a volta, velho Eu tô com um totem, eu preciso quebrar um totem Eu tô sem... totem quebrado na minha vida, velho Por que que eu não economizei meu totemzinho quebradinho? Meu Deus, eu vou muito morrer, velho Eu vou muito morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, velho Ah, não, meu Deus do céu Meu Deus do céu, eu vou morrer Ela me viu, ela me viu, ela me viu, ela não me viu Ela não me viu, ela não me viu Ela vai expulsar os caras lá, essa é a minha hora Essa é a minha hora, essa é a minha hora Vai, corre, 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 corre Corre cá, tamo vivíssimo, tamo vivíssimo Vamos, 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 vamos Caraca Mata ela Ah Que que foi isso, velho? Não precisava ter passado por isso Não precisava, velho Não precisava ter passado por isso, mano Ai, velho GG, mano, GG, excelente partida Muito bom Espera aí, de verdade, vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A gente viu o desenho aí diferente pra dar aquela diferenciada Nas buildzinhas que eu geralmente uso Foi bem divertido e espero que vocês tenham gostado aí Fechou, mano? Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes essa buildzinha aí Que é bem divertido de usar, mano Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Eu vejo você no próximo vídeo